Galera, quem tá chegando aí agora, ó, dá aquela compartilhadazinha aí, só pro seu amigo, diz assim, ó, meu amigo, deixa um like aqui, por favor, sem, sem, não precisa nem assistir, tá bom? Mas se ele quiser que eu mande um salve pra ele, manda ele comentar aqui, certo? Adelaide, Bivi, manda pra alguém aí, bora assistir ali o Jackson ali, bora, beleza? Vamos lá, quebrou minha cara, tive que reagir, efeito surpresa, aí ele bota assim, galera, esse cara é vereador, barra policial, barra YouTube, barra bonito, que ele também é bonito, é um cabo bonito, certo? Mas enfim, ele bota a foto dele assim, ó, também real, e vai nos lugares, pergunta, o que é que você, aí, ele fica escondido, vocês vão entender, eu vou parar de falar, tá bom? Bora só dar play, acho que já, vocês vão entender mais fácil falando, ó, É corrupe, é corrupe, é corrupe, nem a polícia gosta dele, ele disse, ó, Mordeu a orelha do, do, do cara, eita, Me conhece aí, pessoal, Gabriel Monteiro, Porra de acho, Ele não dá permissão a diálogo, Ele não dá permissão a diálogo, É isso, Fala aí, irmão, beleza? Você vai me dar um tapa na cara aí? Ou se você vai bater na minha cara? Porra? Eu não tô batendo, eu não bati na cara de ninguém, Você é muito machista, tem que falar com os outros direitos, Eita, Gente, Não, pelo menos fala oi, né, antes, No vez da chegada no bronca, Oi, tudo bem? Gostei, agora vai chegar, Gente, gente, Quem conhece aí, galera, deixa, vai comentando aí, vai comentando, vai, Quem conhece, é, quem conhece o Gabriel Monteiro? É vereador, galera, eu vi um negócio, eu vi, Uma pausa aqui, uma pequena pausa, tá bom? Deixa aqui uma pequena pausa, vou até tirar ele do fundo, Eu vou voltar eu aqui, grande, Uma pequena pausa, cara, eu vi um vídeo dele, Vou achar e depois a gente vê, Quando der aí a gente vê, Ele foi, numa UPA, Tinha uma criança lá, querendo ser atendida, Tinha que ser atendida, A médica, A pediatra lá, Tava escondida, pessoal, Tava sempre dormindo, A criança lá na fila, A mãe lá na fila, E a médica tava dormindo, Podia atender a criança depois e dormir, né? Mano, ele saiu atrás dessa mulher, Acordou a mulher, A mulher disse que não tava dormindo, E foi um macho, foi um negócio brabo, Aí ele vai, pessoal, Nesses hospitais, E, cara, é impressionante, Ele bota o pessoal pra trabalhar mesmo, Como vereador, ele tá lá fazendo, O papel dele, Que é cobrar do povo, Dos hospitais lá, Pra trabalhar direito, E a galera dá, Tem algumas pessoas que gostam, Outros são que nem essas pessoas aí, ó, E que querem dar porrada na cara do Wichima, Mas vamos voltar aqui, Desculpa, Ter interrompido o vídeo, Tá bom? Bora de novo. Ó, Deu um abraço, Uma pessoa falou bem, Olha o Lítico, É mesmo? Mudou a sua vida, Meu vídeo? Poxa, Obrigado. Esse vídeo está muito interessante, Pessoal, Eu vou trazer um material muito bom pra vocês, Mas eu peço, Por favor, Me ajude, A distribuição dele, Curta agora, Deixa um comentário, E no final... Vamos lá, Deixa o like, Pessoal, Vamos lá, Deixa o like, O que é o machismo? O que é o machismo? Acho que é o machismo, Grossas, Essas coisas, Tipo, Opinião feminina, Essa daí sabe o que é machismo, Eu não vou opinar, Porque eu também não sei, O que é machismo, Pessoal? Machismo é ser macho? O que é ser machista? Machista? É, Acho que é ser grosso com as pessoas, Então, Quando uma mulher é grossa com o homem, Ela é machista? É, Não, É, Também, Também, Sim, É, Não, Então se a mulher for grossa com o homem, Ela é machista? É, Também, Então se é machista, É ser grosso? Acho que sim, Mas isso não tem nada a ver com o machismo, O machismo é o seguinte, Aquela pessoa que considera o sexo feminino, Inferior ao sexo masculino, Que é um absurdo, Um pensamento... Absurdo, Pelo amor de Deus, Um pensamento medieval, Um pensamento totalmente criminoso, Que desqualifica o gênero feminino, E eu sou totalmente contra isso, Então um exemplo só, Um exemplo, Só um, É isso, O abrigo? É, Ah, Aquela diretora que deu comida vencida para as crianças, Não, É errado, Sim, Eu só queria que você também, Escutasse as coisas, Ah, Eu sei que ela tem, E aí galera, A diretora do orfanato, Era o orfanato, É o abrigo, Deu comida vencida para as crianças, Para as crianças, Aí tu brinca né pessoal, Aí como é que a pessoa não vai ser grossa, Um ser humano assim né, Que faz isso, Mas eu escutei, Tanto é que ela não conseguiu nem se justificar, E chegou ali algumas ajudas para ela, E todas as pessoas que chegaram ali, Não tiveram um argumento, Para justificar, Eu não vi pessoal isso, Ovo vencido, Criança doente, Nossa meu irmão, A única coisa que eu não gosto é isso, Que ele fica forçando, Ah eu que comprei, Ah eu que fiz isso, Ele, Ele valoriza muitas coisas que ele faz, Entendeu, E quando você faz, Você faz né, Não fica valorizando não né, Mas enfim né pessoal, Vereador né pessoal, Política é isso né, É que a gente é ser humano, A gente vê uma criança, Comendo ovo vencido, Ah mano, Ovo vencido velho, É sofrendo, Você fica desesperado, E no momento que uma diretora, Que deveria estar protegendo as crianças, Na verdade, Está escondendo dos problemas, E tentando negociar com a polícia, Olha, Com policiais ruins, Ah desculpa, Eu sou ser humano, Eu vou fazer o que a lei manda, Isso não é questão de ser grosso não, É realmente, Nesse ponto ai, Não tem como discordar dele não, Você acha que Jesus está se alegrando? Não, não, Você está falando de bíblia ou de religião? Não, Estou falando de vida, De vida, Você acha que Jesus, Está falando de bíblia ou de política? Ele ia dizer, Está falando de bíblia ou religião? Gostei, Gostei, Isso me lembrou, Aquele cara lá, Pai Neném, Galera, Só para lembrar, As minhas investigações, A galera que pergunta aí, Sobre as investigações, Já que você precisa fazer uma investigação, Gente, Tem o último vídeo que eu postei, Galera, Apareceu uma coisa lá, Muito estranha, Até eu, Preferi, Dar um tempo ai, Até soltar nos stories, Ou um videozinho assim, Que no interior aqui, De Maranguape, Tem uma casa, Telebrosa, É lenda mesmo assim, Pesada, Um amigo, Está me chamando para ir toda hora lá, Jackson, Bora lá, Eu te deixo lá, Na porta, E tu fica lá, E eu quero saber se é, Realmente amaldiçoado, Porque toda vida que passa lá, Escuta barulho, Escuta voz, Escuta grito, Escuta o gemidão do WhatsApp, Enfim pessoal, Voltando para o vídeo, Foi mal, Jesus se alegra, Com esse seu posicionamento? Não, 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 Você acha que Jesus, Ao ver você sendo filho de Deus, Sendo meu irmão, Adorei, Adorei, Já mudou de opinião, Eu não vou te afrontar, Com o corpo, Com a arma, Com nada, Porque minha arma, Serve para te defender também, Você não é bandido, Você não é vabundo, Você é um trabalhador, Nosso pai, Deus, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Você acha que está se alegrando, Com esse seu comportamento, De querer, Dar tapa na minha cara, Querer me adrigir, Me bater, Você acha que isso é bom? Você acha que a alegra é Deus assim? Esse cabo é bom, Não, 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 Você pode destilar ódio, Porque eu como homem de Deus, Eu vou querer o seu mal, Cara, Olha só, Já viu o Camilo, Sendo espalhado no meio da rua, Vendedor ambulante, Perdendo tudo, Para a prefeitura, Olha isso aí galera, Apenas porque estava trabalhando, Mano, Isso é muito bom, Proíbe, Proíbe a prefeitura, De roubar, Os vendedores ambulantes, Tá certo, Cis no projeto de lei meu, Que foi negado pela Câmara, Infelizmente, Que dividia em 50% o salário, Do prefeito, Do vice-prefeito, De todos os secretários, E de todos os vereadores, Destinando para a saúde, Você acha certo ou errado? Não, acho que correto, Cara, Conheça o meu trabalho, Cara, Que você, É, Galera, Pode não gostar dele, Pode ser o que for, O cara está tentando fazer as coisas, Isso aí que eu acho da hora, E ó, Quantos anos a gente, Não sei como é aí, Aqui a gente chama de o Rapa, Olha o Rapa, Olha o Rapa, É quando o pessoal está lá, Com as suas banquinhas lá, Vendendo lá, Suas calcinhas, Dez calcinhas por, Por sete reais, Está fazendo aquelas vendinhas boas, Costurou a semana toda, Vai vender lá na praça, De madrugada, Tá ligado? Só gente trabalhadora mesmo, Pessoal, Aí de repente, Vem o Rapa, O que é o Rapa? É a galera mesmo da prefeitura, Fiscalizando lá, Porque não pode vender, É ilegal, Não sei o que, Blá blá blá, Aí véi, Quantos anos isso não existe, Perdei quando eu era pivete, Que isso existe, Agora precisa vir o Gabriel Monteiro, Para tentar criar uma lei, Que, Que, Ajuda, Essas pessoas aí, Que são tudo trabalhadoras, Pessoal, Trabalhar avulso, Também é um trabalho, Pelo amor de Deus, Mas enfim, Vamos voltando aqui, Os cara não conhece, Né véi? E a concordância é muito maior, Você vai ver que o meu trabalho, Cara, Está sendo feito de forma exemplar, E bom para você também, Para sua família, Valeu cara, Que Deus te avançou aí, Mentira, É, Falei que ele é gigante, P***, Você é lutador? Não, 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 Esse foi o que quebrou tudo, Esse foi o que quebrou tudo, Vai me quebrar? Não, O que eu fiz, Que você discordou? O Rapa também é uma banda de rock, Né véi, Poxa, Isso aqui é errado, É por isso que eu estou fazendo, Eu acho que não é rock não, Esse, Por isso que eu estou tomando essa atitude, Porque essa atitude, Não foi totalmente, Não foi nada contra você, Não foi nada contra mim? Rapaz, Não foi nada contra mim? Não foi nada contra mim? É isso parceiro, Imagina se fosse galera, O que eu vi sobre você, Ó, Foi sobre, Uma médica que estava dormindo no hospital, Esse que eu vi, Foi esse que eu vi, Mano, Ele prendeu a médica, Foi esse que eu estava falando galera, Foi uma criança com a cabeça rachada, Moradora de comunidade da CDD, Que entrou naquela UPA, Chorando, E sanguentada, E, Ela não quis atender essa criança, Fui e prendi, A médica, O cara prendeu a médica, Sabendo agora mais a história, Eu acho que você está completamente certo, É isso que a galera não vê, Mano, É isso que a galera não vê, Mano, Imagina, Você tem quantos anos? 17, 17 anos, Imagina um irmãozinho seu, De quatro anos, Eu nem imagino negócio desse aí não, Mano, Nem a pau, Imagina a família chorando, A família não tinha dinheiro nem pro Uber, Nem pro Uber, E a ser preso era eu pessoal, Eu ia rebocar qualquer médico, Qualquer um sai, Rebocando, Atenda logo, Tem irmãzinha, Cabeça rachada, Já pensou, Nunca que eu quero que isso aconteça com ela, Nunca, E a médica, Exato galera, Certíssimo, Olha aí, O cara virou foi fã, O cara virou foi fã, Agora, Coronavírus não tem aí, Que ele abraça todo mundo, Pega na mão de todo mundo, Hoje estou tendo o privilégio de cumprimentar o cara, Que eu quero e acredito que daqui algumas décadas, Será o presidente dessa nação, Exato, 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 Pagou 10 contas aí, Esse cara tem o peito de aço, Na favela, O cara tá bom, O cara sabe que ele é bom, Agora quando ele começa a falar galera, Estudantes, Pessoas honestas, Deixa ninguém falar não, Parece eu aqui nos react, Se Deus quiser, Eu vou ajudar a mudar a realidade, Carioca, Onde com o trabalho, Valeu, A sua colaboração ajuda muito nesse sentido, Oh galera, Legal viu, Legal, É muito massa gente, Eu queria mesmo, Que vocês pudessem chegar junto lá, Tá ligado, Do, Do, Do canal aí do Gabriel Monteiro, Mas é muito da hora, Imagina se todo vereador, Criasse um canal, E começasse a fazer isso aí, Tudo bem que seria por voto, E tá ligado, Ah, Tá fazendo isso por voto, Pode ser por voto, Mas tá ajudando uma porrada de gente galera, Que massa viu, Gabriel Monteiro é isso pessoal, Tá, Pra quem me conhece, Ele é um, Ele tem, Ele valoriza muitas coisas, Tipo ele é, Ele é youtuber, O cara é artista mesmo, Além de policial aí, De vereador, O caba tá sendo muito, Enfim pessoal, Eu dou valor aí, Tem algumas coisas que ele, Tô forçando a barra demais, Mas, Quando você começa a ver aí sobre ele, Ver os vídeos dele, Ver que ele realmente tá, Ajudando de verdade, Conheciam pessoal, Gabriel Monteiro, Deixa nos comentários, Se você vai lá ou não, No canal lá dele, Deixa aqui nos comentários, Beleza? E quando chegar, E quando chegar, Tchau, Amém.